Boa noite, acompanhe os destaques do Jornal Regional desta terça-feira. Homem é preso com mais de 120 quilos de maconha em Araucária. Carreta carregada perde controle e sai da pista na rodovia do Xisto. Idoso é preso com mercadoria contrabandeada do Paraguai. Confira a entrevista com Anderson Cordeiro, um cartulista que é autodidata e aprendeu a desenhar sozinho. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. O liminar da quinta vara da Fazenda Pública determina que o Clube Atlético Paranaense entregue o prédio anexo da Arena da Baixada para a Prefeitura de Curitiba. A decisão da juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergonese é referente à metade do prédio que seria utilizado pela imprensa na Copa do Mundo, que conta com 4 mil metros quadrados, mas que não foi terminado a tempo do evento mundial. O procurador-geral da capital, Joel Macedo Neto, explicou que quando foi feito o convênio entre o clube, a Prefeitura e o governo do Estado, foi definido que o Atlético deveria ceder 50% desta área administrativa para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. E hoje pela manhã aconteceu mais um acidente na rodovia do Xisto. Uma carreta perdeu o controle e acabou saindo da pista. Confira na matéria. Um caminhão que vinha carregado de União da Vitória sentido Curitiba saiu da pista na rodovia do Xisto na manhã desta terça-feira. O motorista viajava desde as 3 horas da manhã e quando chegou no quilômetro 181 entre os municípios de Lapa e Contenda, acabou perdendo o controle do caminhão. A carreta não venceu a curva e saiu da pista, mas por sorte não chegou a tombar. A concessionária que administra a pista prestou socorro e o motorista não sofreu ferimentos. E o Centro de Atenção Psicossocial CAPES II de Araucária está intermediando uma capacitação para seus pacientes com a Universidade Livre para a Eficiência Humana. O curso denominado Vivencial tem como objetivo auxiliar os participantes a se reinserirem no mercado de trabalho e está sendo realizado na Escola de Gestão dos Servidores Públicos. Foram 20 vagas disponibilizadas para a Araucária, voltadas para pacientes que não se encaixam no sistema de cotas por deficiência, já que alguns transtornos não se encaixam na prerrogativa cotista. Veja a seguir, homem é preso com mais de 120 quilos de maconha aqui na cidade.